Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes realiza mais uma edição da Noite Cultural. O evento é organizado há 10 anos na Capelinha do Campus Aracaju, Farolândia e reúne alunos dos diversos cursos, professores e a comunidade do bairro. Seja com o objetivo de entreter, de despertar talentos ou até mesmo como instrumento para fortalecer o ensino e a aprendizagem, a arte faz parte do universo da Universidade Tiradentes. Vai geração, vem geração e a Noite Cultural da instituição se mantém firme. Já são 10 anos de um evento que surgiu despretensiosamente, mas devido ao sucesso já da primeira edição, ganhou forças e cada vez mais atrai participantes, seja na plateia ou no palco. Eu acredito que todos nós temos algo a mostrar. Então a Noite Cultural, o objetivo dela é justamente isso, mostrar o artista que está dentro de você. Então nessa Noite Cultural, muita gente que a gente não sabia, que fazia muita coisa boa, começou a se mostrar. Para que a Noite Cultural se tornasse o evento consolidado e tão esperado a cada ano, precisou de um apoio fundamental, que veio da vice-reitora da Universidade, uma entusiasta da arte. Hoje nós estamos celebrando a Noite Cultural, fazemos duas por ano, com pessoas a que se revelam como declamadora, como cantora, como artista, qualquer coisa. Elas vêm aqui e nesse dia têm a oportunidade de mostrar o que sabem fazer. É um evento que tem o objetivo de celebrar a cultura, através da integração dos alunos da instituição com a comunidade. Tanto na parte interna da capelinha, quanto na parte externa, todos têm a oportunidade de apresentar os seus dotes artísticos, seja no teatro, na dança, na poesia, no artesanato, na música, e o principal, independente da idade. Momentos como este são oportunos para a inclusão de outros projetos da universidade, como o Programa de Assistência Integral à Melhoridade, o PAIM, que levou para o evento muita criatividade e animação, através de uma abordagem super importante, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje nós apresentamos pela terceira vez um destino de reciclagem. Preocupada com o meio ambiente, eu que bolei desde a primeira vez, né? E pegamos com as colegas materiais assim, que iriam para o lixo, que estariam entupindo bueiros, entendeu? E aí cada uma se prontificou em fazer a sua fantasia. Ou, no caso, um vestido, um luxo. O que iria para o lixo, tornou-se um luxo. Veio esse projeto, essa ideia de pessoas que às vezes ficam em casa, sem ocupação, e eu pensei em aproveitá-las. Então, foi criado o PAIM, e eu sei que eu trouxe felicidade para todas elas. A estudante de Direito não hesitou em participar do evento. Mesmo sendo veterana no meio musical, reservou um tempinho para mostrar o seu talento. Eu acho que a cultura é muito importante para a busca do intelectual, para quem está estudando, né? Que trabalha muito a parte intelectual. E a cultura, ela ajuda, ela floresce o estudo das pessoas em si, que buscam alguma coisa na vida. A cultura, eu vejo a cultura como muito importante na vida de cada um. Na minha vida, principalmente. O entusiasmo de Addison ao falar sobre o evento, enfatiza a importância das atividades lúdicas como objeto de conhecimento. Colaborando não só para o estímulo à criatividade, mas também para a construção de um espaço vivo, produtor de novos conhecimentos, com indivíduos mais críticos e reflexivos. Esses tipos de eventos que a Capela proporciona, por mais que seja um evento capela, ele tenta trazer todos os estudantes. Porque eu costumo avisar aqui na missa, que às vezes há estudantes que passam pelo mini-shop, e vão para os seus cursos, e nem conhecem aqui. E esses eventos são bons, porque traz, além da pessoa que está na capela, traz também o estudante que está passando fora, e vem para cá para mostrar esse dom que Deus nos dá. O nosso objetivo é que as pessoas se mostrem, tenham essa oportunidade de se mostrar. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.